Nesta quarta-feira nós teremos o tema diálogo em família com o padre Paulo Gasparetto, na parte da manhã com os alunos da manhã. Na parte da tarde teremos o projeto a vida no trânsito, aonde montaremos uma pista no colégio e os alunos terão a oportunidade de experienciar os diversos momentos encontrados no dia a dia no trânsito. Também teremos o projeto lixo de cada dia, aonde um grupo de alunos irá até um centro de reciclagem. No dia 18 de agosto nós teremos um trabalho com os alunos da turma da manhã sobre a família escalabriniana, que será trabalhado por mim, irmão Lucinéia Pazza, e à tarde teremos um projeto sobre a valorização da vida com os nossos alunos. No último dia com os alunos da tarde nós teremos uma celebração da vida. E para culminar esta grande semana nós teremos no final do mês a festa da família com a missa às 10 horas da manhã na igreja matriz e a festa dos pais de toda a comunidade farroupilhense no salão do bairro São Roque. Essa festa esta semana é uma semana com a família da escola, do colégio Nossa Senhora de Lourdes, mas também uma semana aberta à comunidade. As pessoas também de fora da escola podem participar das palestras e das celebrações. Com certeza, o nosso objetivo é justamente essa união da comunidade farroupilhense com a comunidade educativa, com a escola, essa integração e juntos caminharmos na educação dos nossos alunos. Envolve todos os alunos, os pais? Nem todos os alunos são envolvidos em todas as atividades, porém são envolvidos em alguma atividade e os pais também todos foram convidados de maneira especial para a palestra que tivemos na segunda-feira à noite e para as atividades do dia 28.